Aqui na Avenida Presidente Bernardes, não sabemos se a Prefeitura ou o trânsito proibiu estacionamento aqui na ilha, nas ilhas, no meio da pista. Gostaríamos de saber a sua opinião, comente aqui embaixo no vídeo. Aqui em frente à Prefeitura, pelo que eu estou vendo, foi permitido estacionar na ilha. Aqui em frente à Caixa d'Água, não sabemos se o desenho está pronto ou não, mas aqui será permitido estacionar na ilha. Aqui na Romário Martins, pelo que eu estou vendo, se não for mudado o desenho, vai ser permitido estacionar na ilha da Avenida. Viemos aqui no 15º Batalhão para obtermos informações a respeito. Que tipo de penalização o motorista recebe caso estacione nas ilhas mencionadas. Então, aqui aplica-se o artigo 181, inciso 8º do Código de Trânsito Brasileiro, que diz, estacionar o veículo ao lado ou sobre canteiro central, divisores de pista de rolamento. O valor da multa é 195 reais e é uma multa grave, 5 pontos na carteira. O policial encarregado de comunicação social não estava, mas obtivemos aqui algumas informações para vocês. Obrigado. Obrigado. E aí